Os casais que vamos te mostrar hoje são a prova viva que o amor é uma força extraordinária que nos serve como combustível para fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Então, confira esse vídeo e fique até o final, pois a última história pode ser a mais incrível de todas. Mas antes, ajude a comunidade a crescer se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber mais vídeos como este. Emma e Stuart, o casal com a maior diferença de peso. Em um casamento há dois anos e com dois filhos, o casal se conheceu ainda na adolescência após um ter se esbarrado com o outro em um supermercado. Eles afirmam que se consideram opostos de todas as formas possíveis, mas que são perfeitos um para o outro. Stuart diz que é apaixonado pela personalidade de Emma. Meu maior peso foi 171 quilos, enquanto Stuart nunca passou dos 57. Isso nunca foi um incômodo para nós, afirma Emma. O par viralizou quando Emma fez uma publicação nas redes sociais sobre a diferença de peso entre eles, afirmando ele é magro e eu sou gorda. E é assim que somos. Ela revela que sente a necessidade de falar mais abertamente sobre o seu relacionamento para mostrar às pessoas que, apesar de não serem compatíveis, são muito felizes juntos. Stacy Arrod e Will, a menor mãe do mundo. Stacy ficou conhecida mundialmente por ser a menor mulher do mundo a dar à luz. Ela possui uma condição chamada osteogênesis imperfecta e a impediu de crescer e ainda tornou seus ossos mais frágeis e os médicos aconselharam ela a nunca engravidar. E mesmo assim, ela superou todas as expectativas e deu à luz aos seus três filhos, Ketteri, Makia e Malachi. Stacy pode ter encontrado várias dificuldades em seu caminho, mas sempre teve ao seu lado o seu grande amor, Will, que sempre estava ali para dar forças à sua amada. Eu me considero um milagre e ter conseguido gerar e dar à luz aos meus filhos. Meus filhos também são um milagre. E meu marido é um presente de Deus, disse Stacy em entrevista. Lin, Zongkang e Xu. Lin, de 23 anos, e sua esposa Xu, de 21, derreteram o coração de milhões de pessoas na China com sua extraordinária história de amor. Xu foi ridicularizada por seus vizinhos, amigos e até familiares por sua desfiguração facial. Até conhecer Lin, que ficou profundamente apaixonado por ela. O casal mora no condado de West, sudoeste da China. A história de amor deles foi amplamente discutida pelos moradores do local quando o casal se casou. Os habitantes locais estavam com medo da aparência de Xu, enquanto outros o elogiavam por seu verdadeiro amor. Xu foi desfigurada aos 29 dias de idade, depois que um rato mordeu seu nariz e a carne ao redor dos olhos. Sua mãe, Lin, lembra-se do dia em que o acidente aconteceu. A mulher, que tinha cinco filhos, estava trabalhando na fazenda e colocou Xu em uma cesta no quarto antes de sair para o trabalho, deixando todos os filhos sem vigilância. Seu namorado diz que não se importa para a aparência de Xu e diz que o que vale em uma pessoa é o seu interior. Os dois brasileiros ficaram mundialmente conhecidos após entrar para o livro dos recordes como o menor casal do mundo. Casados desde 2016, ele tem 32 anos e 90 centímetros de altura e ela 30 anos e 91 centímetros de altura. Os recordistas se conheceram pela internet através da rede social e foram quatro anos de namoro à distância. Outros quatro anos morando juntos e em setembro já completamos dois anos de casados, diz Catiúsa. Catiúsa completa afirmando que o título representa uma conquista. É o reconhecimento de todas as nossas lutas diante dos preconceitos. Ela ainda comenta que o casal pretende um dia ter filhos, mas ainda não sabe quantos e nem quando. Annalisa e David Reckleman Quando ela tinha 13 anos, Annalisa foi diagnosticada com síndrome do ovário policístico. Uma condição hormonal que causa um aumento de pelos no rosto e no corpo. Seu marido apoiou sua decisão de deixar a barba crescer depois de anos se barbeando. David é super solidário e aceita minha barba. Eu não acho que ele a ama, mas ele me ama e isso é tudo que importa, diz ela em entrevista. E completou que as pessoas o criticam, mas eles não se importam com a opinião dos outros. E eles só querem curtir a sua felicidade. Masao e Miyako Matsumoto. O casal mais velho do mundo. Com uma idade combinada de 208 anos, Masao e Miyako são o casal mais velho do mundo. É um novo recorde no Gamesbook. O japonês de 108 anos e a mulher de 100 anos se casaram em outubro de 1937. Na época, eles não tinham dinheiro para realizar uma cerimônia. Eles vivem atualmente num lar em Takamatsu, no sul do Japão. E atualmente, somam 25 bisnetos. Mas a família que construíram já tem mais de 60 membros. O segredo de uma relação com mais de 80 anos é tudo graças a minha paciência. A Segura Miyako. E sobre o recorde, ela diz, estou tão agradecida que fico em lágrimas. Edmilson e Karine de Souza. Karine de Souza, de 28 anos, e Edmilson, de 23 anos, são namorados. Poderia não ser nada demais se eles não tivessem protagonizado um ensaio fotográfico pra lá de inspirador. Isso porque Karine foi diagnosticada com uma doença chamada xeroderma pigmentoso. Trata-se de uma condição rara e que não tem cura. Ela causa manchas escuras e lesões na pele devido aos raios UV. Mas isso não abalou a jovem, que seguiu tocando sua vida. E no caminho, encontrou Edmilson. Os dois começaram a namorar, independentemente de como a jovem pudesse aparentar. Juntos, o casal cearense protagonizou um ensaio absolutamente inspirador, registrado pelas lentes do fotógrafo Daniel Panisson. Os dois mostraram como o amor vai além da estética, das aparências, de coisas supérfluas. Nas palavras do próprio fotógrafo, o que ele viu foi um encontro de almas. Sultan Kozen e Merv Dibo Sultan tem o recorde do Guinness por ser o homem mais alto do mundo. No entanto, embora não seja tão comum ver um homem medindo 2,5 metros de altura, isso não o impediu de se unir com sua amada esposa, que mede 1,75. O casal se conheceram através de amigos em comum e disseram que desde o primeiro dia perceberam que foram feitos um para o outro. Sian e Mindy Knis Sian nasceu com osteogênese imperfeita e, aos 35 anos, ela tem apenas 85 centímetros de altura e pernas mais curtas que a média. Devido a sua condição, o que afeta o crescimento ósseo. Quando tinha 18 anos, Sian tinha sofrido mais de 200 fraturas nas pernas, braços, pescoço, cravícula, tornozelo, fêmur e nariz. Sian passou por muitas dificuldades e, mesmo assim, superou todos. Então, resolveu virar palestrante motivacional. Foi em uma dessas palestras que Mindy o conheceu. Ela ficou impressionada com sua história e, após um tempo, eles se casaram e, desde então, vivem com muito amor e harmonia. Às vezes, o casal é atacado na internet por pessoas que acreditam que os sentimentos de Mindy são falsos, mas eles ignoram e seguem suas vidas. Agora, mostraremos uma história emocionante. Um casal muito incomum que viralizou na internet e que tem uma história impressionante por trás. Josie Zertz, de apenas 11 anos, viralizou no mundo todo pelo fato de ter pouca idade e se casar para realizar o seu sonho. Linsen Villatoro é uma fotógrafa que permitiu que a menina tivesse a chance de realizar o seu sonho, de ser levada ao altar pelo seu pai. Jim, o pai de Josie, tem 62 anos e sofre de câncer no pâncreas. Pelo fato de não ter muito tempo de vida, ele e sua esposa Grace decidiram procurar uma ajuda profissional. A fotógrafa começou a fornecer sessões de fotos para clientes em estágio terminal ou com doenças graves há dois anos. Ela registra momentos especiais de suas batalhas. Eu tento mostrar às pessoas que elas realmente são. Elas não são a doença, disse Linsen. O pai estava prestes a falecer e queria realizar o sonho de subir ao altar com a filha de 11 anos, mesmo o casamento sendo simbólico, apenas para guardar a recordação do momento. Depois de saber da história do pai de Josie, Linsen foi até a casa da menina se oferecendo para fotografar a sua história. E querendo fazer ainda mais, ela resolveu organizar um casamento para a filha do casal, com tudo que ela tinha direito, até vestido de noiva. Tudo para que o pai pudesse ter a chance de levá-la ao altar. No dia do casamento, fui ao encontro de Josie. Ela estava um pouco confusa quando a mãe foi buscá-la na escola e contou tudo. Ela pediu um tempo e em seguida disse, esse é o melhor dia da minha vida. Josie estava muito feliz e animada para viver aquele momento, contou a fotógrafa. E aí, o que você achou dessas histórias? Comenta aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.